E aí? Trapa de elite, osso duro de ruê O PHU pega geral também vai pegar você Quer ouvir? Trapa de elite, osso duro de ruê O PHU pega geral também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de ruê O PHU pega geral também vai pegar você Vem Deus, DJ, e agora o bicho vai pegar Tô chegando em Edbixo, tô chegando em Edbixo Pode parar com essa história de se fazer Edbixo Pra que? Pra que? Pra que? Que eu tô chegando, tô chegando em Edbixo Pode parar com essa marra, pode ir parando com isso Quero ouvir? Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não vem com ideia não, não quero confusão Mas vamo junto que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trapa de elite, osso duro de ruê Pega o PHU pega geral também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de ruê Pega o PHU pega geral também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de ruê Pega o PHU pega geral também vai pegar você Trapa de elite, osso duro de ruê Trapa de elite, osso duro de ruê Pega o PHU pega geral também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, tô chegando e vou passar Cheguei de repente, vai ser diferente Sai na minha frente baiano, sai na minha frente baiano Tô chegando é de ladrão porque quando eu pego Vou levar um pela mão, eu não mando recado Eu vou na contrabão Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Segunda-feira é só história Não vamo ideia não, não quero confusão Mas vamo junto que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora Mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a vala te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Tropa de elite ou S little de U.Ы Pega um peg'a geral que também vai pegar você Tropa de elite ou S little de U.Ы Pega um peg'a geral e também vai ... Vai ser um ferrozinho Seu comando é selva e o universo é urbano Mãos ao alto, é a tropa de elite que tá chegando Nós não sou policial, tampouco sou marginal Na moral, prego a paz de maneira musical Se você não está preparado, então abra sua mente e prepare os ouvidos Aumente o som do seu rádio, maluco, pra tu não correr mais perigo Levanta, sacode a poeira, esquece a tristeza e depois desencana Vem curtir com André Ramírez, a rapaz e do Tijuana Muro de concreto, pode derrubar É tipo o arapão vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você, pt Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral e também vai Também vai, também vai brigar você, vai brigar você Diz aí, tá de bobeira Muito obrigado Zona Leste, Cacelo e São Paulo, valeu Obrigado, vocês foram demais Obrigado, fiquem com Deus